Já começa curtindo, comentando e compartilhando. Salve, salve, pessoal aqui do meu Instagram. Trazendo pra vocês essa delícia de manteiga tourinho. O que a gente vai fazer agora? Filma aqui. Ó, diretamente do nosso quintal. Metei aquele ovo frito. Só que o pãozinho é o seguinte. O pão, na minha opinião, ele tá pronto. Porém, se você passar uma manteiguinha e se for dar tourinho... Olha isso! Isso aqui é lacrado, ó. Lacrado! Aí, ó. Uma boa quantidade generosa tem que preencher os buraquinhos do pão. Isso aqui, no caso, é uma ciabata. Tá vendo aqui os buraquinhos tem que preencher? Que é pra quê? Na hora que você encostar o pão ali na grelha, na chapa... Ela tá burbulhando e fazer... Isso vai o quê? Cursinhar novamente o pão. E aqui vai ficar torradinho, assadinho. Aí, depois, a gente estrava aquele joião. Né? Eu, depois de frito o pão ainda, eu gosto de passar mais manteiga. Mas, ó. Tourinho, representa, hein, ó. Que é manteiga original, ó. Tá ouvindo? Vem de perto. Vem ouvir isso aqui, ó. Vou até desligar o som. Veja bem. É. É. Próximo. O fogo tá desligado. Olha isso. Ó. Tourinho, sinônimo de qualidade. Aonde é fabricado? Em Minas. Desde 1991. Ou seja, 32 anos de tradição. Uberlândia, Minas Gerais. Valeu, tourinho! Gratidão aí. Manteiga muito boa de qualidade. Se eu recomendo, ó. Olha isso aqui. Tá pra sentir o cheiro? Agora é hora do quê? Fritar aquele joião. Calma aí que você já vai ver esse lanche pronto. Aí, família. Ó. Ovinho frito com a geminha mole da cacau. E o meu omelete, ó. A diferença. Só de você bater o tamanho que fica mesmo. Vou pegar o alface aqui que eu colhi tem uma semana que tá aqui, ó. Ó. Tá bom, hein? Quer o alface no seu? Não. Não vou querer. Esse aqui é colhido aqui no quintal, né? Vocês estão ligados. Ó. Eu gosto sem tempero. Vou jogar só um azeitinho. Chamar na angulinha. Fio de azeite no seu? Não. E é isso aí. Ó. Se a gente recomenda tourinha, significa que, ó. Você tá esperando o quê pra tá consumindo esse tipo de produto? Tamo junto, família. Dá licença que agora eu vou lanchar, tá? Agora que você já viu esse vídeo...